É isso aí, agora que focou eu posso começar e hoje galera mais um vídeo de Android aqui, não sei que dia eu vou estar enviando esse vídeo Mas hoje estamos jogando Crossy Road, um jogo no qual controlamos um animal e fazemos ele atravessar a rua Um jogo bem parecido com o antigo game Frog não sei o que, que era um jogo de Super Nintendo, eu acho, de PC No qual você tinha que atravessar vários obstáculos em linha reta assim, praticamente com essa mesma câmera Com um sapo verde, muito feio Olha só, tá travando O que? Propaganda, eu amo propaganda Sai Tá vendo? Agora é eu, vai Agora é eu Eu ganhei dinheiro, tá? Parece que a cada 3 minutos a gente ganha esse presente, então Vamos lá Comecei nas toras já, hein Ó o trem O trem é a pita, amor Eu sei, não se apurra não Eu passei primeiro Ó, não valeu, o jogo travou Vamos lá, vamos lá, vamos lá 1, 2, 3 1 Tem que passar 3 aqui também Vamos esperar o carro passar E a gente dá 1, 2, 3 1, 2, 3 Meu Deus, a tela anda junto Socorro A tela anda junto Exatamente, busquei para a gente uma vez Isso Vai Vai, estou Não trava, não Anda Galinha feia Não, não mete a cabeça nas fotos, não, Zé Meu Deus Meu Deus, Jesus, me acorde Ai Vai subir e pegar essa moeda Minha vez Mais uma vez, não A última é sempre do GK Eu joguei Temporal 17 vezes Eu vi Foda-se E é isso, galera Esse foi o Crossroad O jogo de Android Acho que tem para iOS também Eu vou deixar o link para download dele aí Para iOS na descrição e na tela Como sempre, né Na mesma Do mesmo modo que eu fiz lá com o Temporal Nossa senhora Do mesmo modo que eu fiz com o Temporal Eu vou deixar ele para a descrição Para download na descrição E para quem tiver no PC Eu vou deixar também com uma anotação na tela aí Não se esqueça de deixar o gostei Para mostrar quem gostou E ajudar na divulgação E na motivação Não se esqueça de adicionar os favoritos Para poder ajudar na divulgação Também para a motivação Se inscreve se não for inscrito A galinha foi junto com o K E comenta algum jogo aí Alguma sugestão Reclamação, crítica Qualquer coisa que você tem aí E é isso Eu vou ficando por aqui Compartilha Valeu Falou Fui